Vai subir, foi confirmado o aumento de salário para todos os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. Se você estava ansioso por um aumento de salário, então pode ficar mais tranquilo, pode ficar mais tranquila, pois já foi divulgado. E sim, seu salário vai aumentar, novo índice foi divulgado agora em 2022 e essa ótima notícia eu vou trazer aqui com informações oficiais diretamente do Boletim Focus do Banco do Brasil. Vou dar todos os detalhes para você ficar muito bem informado e saber qual vai ser o seu novo salário, quantos reais você vai ter de aumento e ainda, com o aumento de salário, você vai poder fazer novos empréstimos consignados e assim conseguir retirar ainda mais dinheiro com uma das taxas de juros mais baixas do mercado, que é a taxa de juros para empréstimo consignado. Acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado e vai gostar de saber de todas essas novidades. Mas se você gosta de aumento de salário, de ganhar realmente mais dinheiro e ficar bem informado, então eu já convido você a chegar aqui deixando seu like nesse vídeo, clica aí no joinha, clica no like, pois assim você ajuda o meu trabalho a chegar cada vez mais longe. Assim mais e mais pessoas vão ficar sabendo dessa ótima informação, pois já foi confirmado e você precisa saber, esse índice foi divulgado e agora para você já se programar, eu preciso dar os detalhes e os valores desse aumento que vem por aí. Mas antes de mais nada então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem vindo. Esse aqui é o canal da João Financeira TV, o seu canal onde diariamente você encontra as melhores notícias, atualizações e surpresas para os aposentados e pensionistas do INSS. Se você realmente quer ganhar mais dinheiro e quer ficar bem informado, esse é o canal certo para você. Se inscreve agora aqui, pois já são mais de um milhão de pessoas que fazem parte aqui do nosso canal, sempre recebendo boas informações e também ganhando mais dinheiro com as nossas dicas financeiras que são dadas diariamente aqui de forma totalmente gratuita. Vamos então falar sobre essa surpresa, sobre essa notícia oficial e agora eu vou dar o passo a passo para você ficar sabendo como isso vai funcionar. Foi divulgado e agora eu vou trazer essa informação na tela para você ver que aqui no nosso canal é informação oficial qualificada para você saber o novo valor desse aumento de salário que vem por aí. Conferem na tela então. Todos os anos o salário dos aposentados e pensionistas varia conforme a inflação e essa inflação é definida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor. A grande surpresa que nós tivemos é que agora, de acordo com o novo boletim divulgado pelo boletim Fox, teve um novo aumento na inflação e esse aumento passou de 7,89% para 8,89%. Você nesse momento deve estar se perguntando o que é inflação e como isso funciona. A inflação então é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Ela é calculada pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor, como eu informei para vocês. Ou seja, se o preço dos produtos está ficando cada vez mais caro, quer dizer que a inflação está aumentando. Por isso nos últimos tempos, principalmente por conta da pandemia, as coisas ficaram mais caras, os produtos, os alimentos e tudo isso envolve esse aumento da inflação. Quando a inflação aumenta, o seu dinheiro de certa forma acaba se desvalorizando, porque os produtos acabam ficando mais caros e por isso todos os anos o governo tem que fazer um aumento de salário a partir da inflação para você não perder o seu poder de compra. Mas afinal, o que você quer saber é quais são esses novos valores e qual é esse novo salário que vem por aí para vocês. Como inúmeros portais já divulgaram essa informação, eu vou trazer essa novidade aqui também, pois agora economistas já alegaram que esse aumento de inflação para o ano de 2022 vai passar de 7,89% para mais de 8,89%. Então, esse aumento está cada vez mais visível e agora eu vou trazer para você esse novo valor do salário. Mas se você está entendendo e gostando das informações, clica aí no like, pois ajuda muito o nosso trabalho aqui no canal da João Financeira TV. Como você vê, todos os anos nós temos aumentos de salário e esses aumentos então são por conta desse aumento da inflação. Se nós analisarmos alguns anos atrás, o salário mínimo lá no ano de 2010 era R$510,00. Ali pelo ano de 2015 era R$788,00. E assim, todos os anos vai aumentando. Já imaginou você, hoje em 2022, no preço que os produtos estão, ter um salário de 2010 que era só um salário mínimo de R$510,00? Com certeza não tinha como, né? A situação já está mais difícil do que você já está vivenciando. Por isso então, todos os anos tem esse aumento e agora o atual salário mínimo do ano de 2022 é R$1.212,00. Porém, um novo aumento vem aí e eu vou trazer esses valores agora para vocês. Conferem aí na tela. Atualmente então, o salário é R$1.212,00 e esse aumento vai ser então de 8,89%. Vale lembrar que esse aumento de 8,89% vai ser para todos os beneficiários do INSS, inclusive para quem recebe mais que um salário mínimo. Ou seja, se você recebe o salário máximo do INSS, que é o teto, R$7.087,00, você vai ter um novo aumento de salário e vai passar a receber mais de R$7.717,00 com esse aumento de salário para o próximo ano. Além disso, com o aumento de salário para quem recebe o teto do INSS, se o aumento de margem continuar para o próximo ano, você vai ter uma nova margem liberada de R$220,00, o que vai liberar mais de R$8.000,00 em empréstimo consignado para quem recebe o salário máximo do INSS. Mas e você? Qual o valor do seu salário? Comenta aí embaixo que eu já vou trazer agora o novo valor do salário mínimo que você está querendo saber e já quer se programar para as contas do próximo ano. Se o salário mínimo, então, hoje é R$1.212,00 e nós tivéssemos esse aumento confirmado, o novo salário mínimo vai para R$1.319,00. Ou seja, esse aumento de 8,89% vai passar o seu salário para quase em torno de R$1.320,00. Você acha que esse salário de R$1.319,00 é justo para você pagar suas contas? Comenta aí embaixo qual a sua opinião, pois além do aumento de salário, você também vai ter um aumento na sua margem disponível para empréstimo. E com esse novo aumento de margem, você vai poder pegar aproximadamente R$1.300,00 para o próximo ano. Com certeza esse aumento de salário é muito positivo. Comentem aqui embaixo se você achou que esse aumento é positivo para você e para a sua família. deixe seu like se você gostou e compartilhe essa informação para mais pessoas ficarem sabendo desse novo salário do próximo ano. Vou deixar mais vídeos aqui na tela, acompanhe aí e fique bem informado. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.